Então, pessoal, para a gente estar dando uma introdução nessa aula, primeiramente, a gente precisa entender a função específica do sistema nervoso autônomo. E ele é responsável pela regulação das nossas vísceras, ele é responsável pela regulação dos órgãos, para que esses órgãos estejam funcionando de forma equilibrada. Ou seja, o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pela homeostase do corpo, que nada mais é que um equilíbrio adequado. Então, ele vai fazer isso através da circulação, respiração, digestão, metabolismo, temperatura corporal e reprodução. Uma coisa que é importante a gente saber é que o sistema nervoso autônomo, ele age de forma involuntária. Ou seja, a gente tem o sistema nervoso somático, que é o sistema que é responsável pela parte motora do nosso corpo, e a gente tem o sistema nervoso que é responsável pela parte sensorial. Basicamente, esses outros sistemas, na maioria das vezes, eles atuam de forma voluntária. Ou seja, a gente pensa antes de realizar algum movimento, a gente sabe o que a gente vai tocar, o que a gente vai sentir. O sistema nervoso autônomo, não. Ele age de forma involuntária. Então, a gente não tem um controle sobre essa situação, mesmo que se organiza para estar mantendo as funções corporais. Então, para a gente estar entendendo um pouquinho melhor do sistema nervoso autônomo, a gente vai estar falando da parte aferente desse sistema, né? Que é aquelas informações que chegam das vísceras lá no sistema nervoso central. Então, as informações que chegam da parte superior lá da face, elas vão chegar através de nervos cranianos. Os nervos cranianos que levam essas informações são três. A gente tem o sétimo nervo craniano, que é o nervo facial, que vai estar levando informação autônoma lá para o sistema nervoso central. A gente tem o nervo glossofaringeo, que também leva informação autônoma, né? Dessa região. E a gente tem o décimo nervo, que vai estar levando tanto da parte superior, né? Da cabeça. O vago, ele também vai levar informação de órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, está aqui. Da artéria aorta, da traqueia, do trato gastrointostinal, da glândula suprarenal. Então, vai estar levando... No caso aqui, o rim, né? Então, ele vai estar levando informação lá para o sistema nervoso central, através dessas vias. Outra coisa também que é importante a gente saber é que no tronco encefálico existe um núcleo que se chama núcleo solitário. As informações que chegam nesse núcleo, lá, por exemplo, de um órgão, ela vai chegar, primeiramente, nesse núcleo, na maioria das vezes, e esse núcleo vai estar retransmitindo essa informação para outras áreas do tronco encefálico ou do encelo. Outra coisa que é importante a gente estar sabendo é que, além dessas áreas específicas, né, que seria o núcleo solitário, a ponte, o bubo, a gente também tem regiões que são moduladoras no sistema nervoso autônomo. Essas regiões são o sistema límbico, o hipotálamo e o tálamo. Então, essas outras regiões, né, além da hipófise, que também pode estar atuando através do sistema endócrino, né, pelo eixo hipotálamo e hipófise, essas regiões, elas modulam também o sistema nervoso autônomo. Então, eles vão também estar ajudando, vão estar atuando de forma, às vezes, indireta ou direta, mas, de qualquer forma, eles também vão estar envolvidos com essa regulação do nosso sistema interno. E também sobre essa parte aferente, né, desse sistema, é importante a gente saber que nem sempre as informações vão estar chegando pelos nervos cranianos que eu falei ali. Essas informações, elas também podem entrar pela medula espinal, então, ou elas vão entrar, basicamente, pela parte posterior da medula espinal, no H medular, e elas vão ou trocar uma informação, vão fazer sinapse diretamente com o nervo eferente, né, com o nervo que vai estar levando informação de volta para esse órgão, ou também, elas, ou e também, né, elas podem estar trocando informação com vias que levam informação lá para a parte posterior do sistema nervoso, para a parte superior do sistema nervoso central. E essas vias nada mais são do que as que eu já falei antes, que atuam na regulação, né, na modulação, que é o sistema límbico, tálamo, hipotálamo e também as outras regiões do tronco cefálico para estar regulando também nessa função. Então, agora que a gente já falou das vias de aferência do sistema nervoso autônomo, a gente vai falar da parte eferente, que é aquela informação que chega lá do sistema nervoso central para os órgãos. Então, a parte eferente desse sistema, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí, primeiramente, a gente vai estar falando do sistema nervoso simpático. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os corpos celulares dos neurônios pré-glanglionares, como está aqui, eles são encontrados na parte lateral do H medular, na medula espinal. E esses corpos celulares, eles se estendem de T1 a L2. Por isso que ele é conhecido como eferência toracolombar, porque vai do nível torácico até a lombar. Então, os neurônios eferentes simpáticos, eles enervam a medula suprarenal, as glândulas sudoríparas, os eretores das células capilares e os órgãos. Então, nesse esqueminha aqui, a gente tem a parte do sistema nervoso simpático, que é tóraco-lombar. Então, está desde a parte torácica aqui, que aparece em azul, até a parte laranja aqui, que é a parte lombar. Então, esse daqui do ladinho aqui seriam os gânglios, né? Então, os neurônios que vêm daqui até aqui são os neurônios pré-glanglionares. Os corpos celulares, os neurônios que saem desse gânglio para o órgão, são os neurônios pós-glanglionares. E aqui do lado, se vocês verem, tem o nome dos órgãos, que é o sistema nervoso simpático e nervo. Essa partezinha aqui são conhecidos como os gânglios para vertebrais. Lembrando que aqui é só um esqueminha, tá? Não é dessa forma, exatamente dessa forma, que se encontra lá na nossa parte espinal, né? Então, a gente tem os gânglios ali que saem da parte da medula, que esses gânglios vão estar levando o nome de gânglios para vertebrais. Então, algo que é importante a gente estar falando aqui, é que o sistema nervoso simpático, a principal função dele, é manter o suprimento sanguíneo adequado para esses órgãos aqui. Então, a resposta desse sistema nervoso simpático para esses órgãos, é se o sistema sanguíneo está, se o sistema nervoso simpático está aumentado, ele vai fazer com que ocorra uma vaso, dependendo do órgão, né? Dependendo da situação, por exemplo, nos membros, nos vasos sanguíneos que inervam a musculatura do nosso corpo, ele vai fazer com que ocorra uma vasodilatação. Isso vai acontecer para preparar os nossos músculos, para preparar o nosso corpo, ou para lutar diante de uma situação de estresse, ou para fugir. Por isso que ele é conhecido como o sistema de luta ou fuga. Entretanto, nos nossos órgãos, na maioria das vezes, ele pode fazer com que ocorra uma vasoconstrição, para que esse órgão não precise gastar energia, ele não precisa estar trabalhando nesse momento, porque o meu corpo, ele vai estar precisando da energia para outra situação. Então, geralmente, quando uma pessoa está diante de uma situação de estresse, os batimentos cardíacos dela aumentam, a pressão arterial eleva, a respiração dela também aumenta, ocorre a dilatação da pupila. Então, se a gente observar aqui em cima, vou tentar estar aqui em cima, deixa eu... Isso. Então, aqui, se vocês observarem aqui em cima, esse sistema, ele também manda a resposta lá para a parte da pálpebra, seria para a musculatura lisa da pálpebra, para a dilatação pupilar, então, ele faz com que a nossa pupila se dilate diante de uma situação de estresse, de luta ou fuga. Ele leva também a informação para as artérias faciais e também para as glândulas lacrimais e salivares, sendo que quando a gente está ativo no nosso sistema nervoso simpático, as glândulas salivares, elas se tornam mais espessas. Por isso que as pessoas têm a sensação de boca seca quando elas estão diante de uma situação de ansiedade, de estresse, né? De uma emoção mais forte. E se vocês observarem, ele está levando resposta tanto para a traqueia, para o coração, para o estômago. Então, no coração, geralmente, o sistema nervoso simpático, ele faz com que ocorra uma resposta de dilatação dos bronquírus, para que a pessoa possa ter uma melhor troca gasosa. No coração, ocorre aumento da frequência cardíaca. O estômago, geralmente, o peristaltismo do estômago, ele acaba diminuindo, né? Se torna mais lento. No fígado, geralmente, o sistema nervoso simpático, ele atua nessa questão mais na parte da glicose. Então, ele aumenta os níveis de glicose no sangue para que a pessoa tenha energia. Também, ele vai estar atuando no pâncer. No intestino, a mesma coisa. Ele vai estar diminuindo esse peristaltismo. Nos órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino, o sistema nervoso simpático, ele age como se bloqueasse, como se diminuísse o desejo sexual, no momento de estresse. Então, o sistema nervoso simpático, ele também leva, tanto como eu desenhei aqui, para a parte vascular dos membros superiores, e aqui, como vocês vão ver, para os membros inferiores. Então, essa seria basicamente a função do sistema nervoso simpático. Mas, nem sempre a gente pode viver de estresse, né? Então, como eu falei, o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema que ele age, está tentando sempre manter o equilíbrio. Então, se o sistema nervoso simpático, ele é o sistema que ele age, que ele entra em ação, quando a gente está numa situação de estresse, o sistema parasimpático vai ser quase ao contrário. Nem sempre eles agem de forma contrária às um ao outro, mas na maioria das vezes, sim. Lembrando que, se a gente ativa sempre o nosso sistema simpático, a gente tem que entender que o sistema simpático em excesso, ele pode estar diminuindo a ação do nosso sistema imunológico também. Porque quando a gente... a imunidade do nosso corpo seria, né? Porque quando a gente ativa o nosso sistema nervoso simpático em excesso, né? Ou todas as vezes que a gente ativa, a gente está estimulando a medula suprarenal, que é a medula que fica acima do rim. Essa medula, quando ativada, dependendo do porquê do que o nosso corpo quer como resposta naquele momento, ele pode estar liberando o cortisol do nosso corpo. E o cortisol, ele tem o efeito de diminuir as respostas anti-inflamatórias do nosso corpo. Então, resumindo bem rapidamente, é basicamente isso. E isso acaba diminuindo a parte de defesa do nosso corpo. Então, o estresse em excesso, ele é prejudicial. Então, agora, voltando aqui para a parte do sistema nervoso parasimpático, a gente tem que entender primeiramente a função desse sistema. Os corpos celulares, os corpos pregondonares do sistema nervoso parasimpático, eles vão ser encontrados em núcleos do tronco encefálico e também da medula espinal sacra. Portanto, diferente do sistema simpático, o sistema nervoso parasimpático, ele é conhecido como eferência crânio sacra. Então, eu não fiz o desenho aqui para mostrar para vocês, mas vocês já sabem que o sistema nervoso simpático, ele é... Ele ocorre lá na parte do tronco encefálico e da parte sacral. Por isso que é conhecido como crânio sacra. E também diferente do sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático, os gânglios pós... Os gânglios parasimpáticos, né? Realmente, os pós-ganglionares, né? Os neurônios pós-ganglionares, eles se localizam nas proximidades, né? Como está aqui nas proximidades do órgão. Deixa eu ver se aparece aqui em cima. Então, aqui eu tenho o nome dos órgãos e aqui eu teria os gânglios, né? Se você notar, eles saem diretamente lá do sistema, vão, e os gânglios acabam se localizando muito próximo do órgão, que isso é diferente do sistema simpático, quando o gânglio está muito próximo da medula espinal. E também o que é importante, então, a gente estar sabendo é que esse sistema nervoso simpático, ele vai se distribuir para os olhos, as glândulas salivares e os órgãos. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele se distribui para os olhos, para as glândulas salivares e para os órgãos, como está aqui. Então, aqui eu tenho as glândulas aqui em cima, tenho os órgãos aqui, o nome dos órgãos que o sistema supre, e tenho a parte dos olhos, né? Que seria o músculo ciliar e a pupila, que ao contrário do simpático, no parasimpático a pupila, ela se contrai. E a parte é eferente do sistema nervoso parasimpático, que é diferente da parte aferente, tá? Então, aferente é a informação que chega do órgão até o sistema nervoso central, e eferente é o que sai do sistema nervoso central e vai para o órgão, que é o caso aqui do parasimpático, ela é retransmitida também através de nervos cranianos, que seriam eles o terceiro nervo craniano, que é o oculomotor. Então, vamos colocar aqui, terceiro nervo craniano, que é o oculomotor, pelo sétimo nervo craniano, que é o facial, pelo hipoglosso, que é o nono nervo craniano, e também pelo vago, que é o décimo nervo craniano. Então, as fibras parasimpáticas, elas vão se distribuir através desses quatro nervos cranianos, né? Além dos nervos espinhais, que estão na parte sacral aqui. E diferente do sistema nervoso simpático, o parasimpático, ele não inerva os membros superiores e inferiores, que seria a parte vascular, né? Dos membros superiores e inferiores. Então, o que é importante a gente entender é que a principal função do sistema simpático é a conservação do armazenamento de energia. Então, se o sistema simpático é aquele sistema em que eu entro em ação, o sistema parasimpático é aquele sistema que eu posso ficar em repouso, que o meu corpo está conservando energia. Então, o nervo vago, ele vai atuar na traqueia, ele vai atuar na musculatura lisa da respiração, da parte respiratória, fazendo com que ocorra broncoconstrição. No coração, ele vai diminuir os batimentos cardíacos. No estômago, ele faz com que ocorra aumento do peristaltismo. Então, a parte digestória, ela se torna mais efetiva. Quando o sistema parasimpático, ele está ativado. E no fígado, ele faz com que ocorra síntese de glicogia. Então, as fibras do terceiro e sétimo nervo cloreano, que são o oculomotor e o facial, eles vão enervar as glândulas salivares e as lacrimais. E também a musculatura ciliar e a pupila. Ele vai fazer com que ocorra constrição da pupila e secreção das glândulas salivares. As vias sacrais do sistema nervoso parasimpático, ele vai estar regulando a atividade do intestino também, fazendo também com que ocorra aumento do peristaltismo e liberação dos esfíncteres. Então, o que a gente pode concluir é que a atividade parasimpática, ela vai diminuir a frequência cardíaca quando ela está ativada, vai facilitar a digestão dos alimentos, porque vai aumentar o peristaltismo, vai aumentar as secreções no pulmão, vai causar secreção, tanto nas glândulas lacrimais quanto salivares. Ele também contrai a pupila, controla as excreções intestinal e vesical, bem como a ereção dos órgãos sexuais. Então, se a gente for estar fazendo uma comparação do sistema nervoso simpático com o parasimpático, a gente percebe que nos órgãos torácicos, abdominais, bexiga, intestino e na pupila ocular, os efeitos, eles são contrários. Um exemplo é a contração e a dilatação da pupila. Então, quando o sistema nervoso simpático está ativado, ocorre dilatação da pupila. Quando o parasimpático está ativado, ocorre contração da pupila. Então, nessa aula do sistema nervoso autônomo, a gente pôde entender que ele é um sistema que age de forma involuntária, no qual, diferente do sistema nervoso somático, ele é responsável pela regulação para manter o equilíbrio corporal e ele é dividido tanto em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema simpático vai atuar no momento de luta e fuga, fazendo com que o nosso corpo se prepare para uma situação, aumentando a dilatação dos vasos sanguíneos nos membros inferiores e superiores e fazendo vasoconstrição nos órgãos internos. Então, o sistema nervoso autônomo, ele regula a circulação, a partir da circulação dos vasos sanguíneos, a respiração, a digestão, o metabolismo, a temperatura corporal e a reprodução. Então, essa foi a nossa videoaula.